Música É quarta-feira, vamos começar a caçada aqui em Tupossiguara Cortamos um rastro aqui agora, o rastro tá bom, tá feito depois da chuva A chorrada firme aí, ó, parceria nossa, Paulo, Dirlei, Felipe, Gustavo que tá filmando Eu, a Brenda tá ali, vamos ver se a gente tem um sucesso hoje Mata um porquinho pra aumentar o controle, diminuir o prejuízo dos seus rendeiros E ver o que que vira, vamos ver Quantas horas aí, Bar Pedro? Agora são 6h40, abraço todo mundo, entra no canal E Loucos por Caça Curte, compartilha, comenta, abraço pra todo mundo Aí, ó, vamos dedicar essa caçada hoje pro Eduardo Oliveira Caça Primavera do Leste, lá do Mato Grosso Obrigado por acompanhar aí nosso canal Continua assistindo, a caçada de hoje vai pra você, um abraço E aí, ó, 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 Morte é morte Hoje não tem problema não Aí ó, Gustavo E aí, hoje eu esqueci a calça De bermuda Como é que é o pezinho? Como é que é o pezinho? Não tem problema não, eu rasgue a cana assim mesmo Você é caçador mesmo? Você é caçador mesmo? Vou botar no meu pé aqui Os cachorros já tocou Deixa eu olhar a caixa que tá lá no toque Felipe chegando aí O charutão tá tocando já Tá tocando já Bora meu piloto Abre Abre É, vamos seguir nisso Pode ir A porta tá aqui ó Só parar aí Vamos ver Uhu 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 Uma porcada pra correr Uhu Vai 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 Ficou pra trás Voltou Pia, voltou Pia Voltou Pia Boneca Voltou, voltou Voltou Pia Voltou, voltou Vai Barão, vai Barão Voltou Pia, voltou Pia Voltou Pia Voltou, voltou lá Voltou aí Pia Voltou aí Pia Voltou aí Marado, marado Voltou aqui ó Chô, chô, chô Há Pia Hói, hói, hói Há Pia Hói, hói Hói Buzinha Há Barão Há Barão Há Barão Chê lùi Bá Rau Há Pia Há Pia Há Pia Há Pia Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai, vai Entrou lá, chá Rút Entrou lá, chá Rút Vai, vai, vai Entrou lá, entrou lá Vai, vai, vai Vai, vai Olha o veneno aí, perpita Que veneno, que veneno, que veneno Vai Que veneno Ó o Pia Malhado Malhado Vai, vai Corte, corte, corte Ó o veneno, vai veneno Corte lá, entrou, entrou Entrou, 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 entrou Entrou, negão Entrou, negão Vai, vai Vai Barreio tá aqui e o Malhado também Vai Guh, 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 guh Uhu O GPS não, que meu GPS está atualizado O Charuto tem uma tripla, o carreador de cima aqui Pois é, mas o meu tá igual o Tavici, marcando trem de boca Ó Pichou Deu uma tripla lá de baixo, mano Deu um levante Mas aqui os cachorros não estão no toque dessa porca aqui não Não, senhor, essa porca está fora do toque dos cachorros que eu vi Não, aquilo é cachorro, senhor É cachorro, senhor, já passam uns oito cachorros lá Ô, Perpeta, cadê você? Ô, Dirley, vocês têm que tapar por baixo lá Mas essa porca que eu vi aqui está fora do toque aí Dirley, tá na escuta? Tá na escuta, Dirley Essa porca que vinha aqui não está no toque aí não Vocês têm que tapar lá que vai pular lá no que passa lá, ó Deu para juntar os cachorros tudo Faltou um cachorro do Felipe só Virou uma bagunça a caçada Porco para todo lado, cachorro para todo lado Agora o Silano viu uma porca com leitão aqui Entrando aqui, nós soltamos os cachorros tudo aqui de novo Vai, vai Chama aí Solta o charu, solta tudo Pode soltar Vai piando, vai piando Vai, vai, vai Vai piando Vai, 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 vai Tá, vai com ele lá Os cachorros estão aqui na estrada Soltou os cachorros atrás Se eu ir para cima É, meu leitão não vai dar como pegar, né? Os cachorros estão para baixo Charuta, charuta Tá, veneno Barreiro Tá ali no quebrejo Vamos ver o que vai virar Ó Scooby Malhado Para cima Leoa Bigão Begui Vamos lá. Vamos lá. O cachorro correu, foi lá em cima, voltou. Estou chegando com a ação, por isso estou falando baixo. O cachorro correu, foi lá em cima. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. 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 Era um limpo O gordo tava lá já Deu dois tiros Deve ter pegado os tiros Esse cachorro foi isso Parou o porco Aí ó Aí O gordo mata essa porca aqui Ele filmou Foi junto na filmagem Agora curou lá o outro Já foi dois Uma porquinha Piano pegou ali Saiu no limpo e o cachorro pega Puxa ela pra sombra É a primeira caçada do ano Ela matou uma porca aqui Na época eu não tinha um canal Tá no canal do Mário Neto Matou uma porca nesse lugar aqui Hoje nós já matou Duas porcas O cachorro saiu tocando Outra pra baixo ali E eu Vim de bermuda Sozinho agora Dentro desse brejo Pra você não estar cansado Tô descendo a pé aqui Com as pernas todas arranhadas já Esqueci a calça hoje pra trás Beleza Aí galera Tamo encerrando a caçada de hoje Exatamente Meio dia e quarenta e oito Corrada firme no toque Levantou a porca Perdeu Colocamos de novo no brejo Levantou Matamos a porca Matamos o leitão Vocês vão conferir na filmagem de hoje Um abraço a todo mundo Obrigado 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 Hoje eu arranhei um pouquinho de canela Esqueci a calça Vai, vai O que aconteceu? Fiz o encerramento lá atrás Quase eu to apanhar de novo Chamei meu namorado de amor Amor Tinha medo de amor agora Não quis me dar um beijo Pronto Aí ó Ao invés de vocês me dar um beijo Pra pular no encerramento Aprende aí Tirou o lombo Fez um A outra ali Sapecada Vai comer a pele O pai de Silano tá aí Felipe Paulo Eu Silano tá lá dentro Fritando a cebola pra nós Ele é a namorada dele